Oi, quarto ano, daremos início agora a mais uma aula de ciências do conteúdo do capítulo 2, que é micro-organismos além do que vem, tá? Nós vamos fazer a correção das atividades que eu pedi para vocês na semana passada, no dia 13, tá? Então vamos lá, todo mundo aí com atividade já pronta, livro na mão e vamos fazendo a correção. Quando tiver alguma dúvida, vocês podem me encaminhar pelo aplicativo da escola. Se eu tiver corrigido alguma coisa errada ou que vocês não concordem, podem me mandar que eu faço a correção na próxima aula, tá bom? Então vamos lá para a página 50 do nosso livro. E aí estava pedindo assim, ó, leia a seguinte afirmativa sobre micro-organismos causadores de doenças e assinale V para as verdadeiras e F para as faltas. Então vamos lá. Primeiro, podem ser vistos a olho nu quando estão isolados. Falsa, né gente? Nós já vimos que os micro-organismos, eles só conseguem ser observados a olho nu quando eles estão num agrupamento de milhões deles, né? Em colônias ou uma quantidade muito grande reunida. A gente consegue ver isoladamente uma bactéria, um fungo, né? Não conseguimos, tá? Então é falsa. Segundo item, bactérias, fungos e vírus são exemplos de micro-organismos causadores de doenças humanas. Verdadeiro, né? A gente sabe que muitos deles são muito benéficos para a saúde humana, mas a gente tem os que causam doenças também, tá? A micose é uma doença causada por bactérias. Não, nós aprendemos na última aula que a micose é uma doença causada por um fungo e geralmente ele se prolifera em locais quentes e locais úmidos, tá? Então ele adora, assim, entre os dedinhos, do pé, nas unhas, tá? Último item, a tuberculose e o tétano são exemplos de doenças causadas por vírus. Também não. Nós vimos que a tuberculose e o tétano são doenças bacterianas, tá? Número 10. Uma criança teve um pequeno ferimento no joelho ao cair jogando bola e não lavou com água e sabão. Então, considerando essas informações, faça o que se pede. Letra A. Identifique um tipo de ser vivo que pode se desenvolver num ferimento não higienizado. Se a criança ralou o joelho, machucou e aquilo não foi higienizado da maneira correta, o ser vivo que pode se proliferar ali, né, que pode se desenvolver são as bactérias, tá bom? Então, letra B. Identifique uma consequência do ocorrido em relação à cicatrização do ferimento. Ela será mais fácil ou mais difícil do que aquela que ocorreria se a higiene do ferimento tivesse sido feita de forma correta? Vai ser muito mais difícil, né, gente? Se a gente tiver uma bactéria se desenvolvendo no ferimento inicial, a cicatrização, né, que é quando já está quase, está criando aquela casquinha e já está ficando quase tudo ao normal, ela vai ser muito mais difícil se aquilo não tivesse se higienizado corretamente. Número 11. A raiva é uma doença rara, mas quase sempre fatal. Relacione a doença em cães e gatos à ocorrência da doença em seres humanos. Então, o que a gente pode colocar, gente? Que cães e gatos, com o vírus da raiva, eles são os principais transmissores dessa doença para o ser humano na cidade. Então, se a gente tem algum cão, algum gato, por exemplo, a gente tem um cão que morde alguma pessoa e esse cão está contaminado, esse cão está com a raiva, ele pode contaminar o ser humano, tá? Número 12. Doenças humanas podem ser causadas por diversos seres vivos. Sobre esses agentes causadores de doenças, é correto afirmar aqui. Os vírus são os seres que não causam doença nos seres humanos. Errado, né? A gente tem o vírus da gripe, a gente tem agora o coronavírus. Então, os vírus, eles podem causar doenças aos seres humanos. A minoria dos fungos e das bactérias causam doenças no ser humano. Verdade. A gente já viu que tem muitos fungos e bactérias que são benéficos para a saúde do homem, dos seres vivos e até estão na biota normal do nosso corpo, tá? A raiva é uma doença que só atinge o ser humano. Errado. A gente acabou de ver aqui, ó, no item 11, que a raiva é uma doença que ela atinge também animais. Letra D. Antibióticos podem ser usados para tratar os resfriados. Nós também vimos que não, né? Que os antibióticos, eles não podem ser usados para tratar vírus, tá? Os antibióticos, eles são utilizados para tratar outros tipos de doença, tá bom? Número 13, lá na página 51. A dengue, a azique e a chikungunya são doenças causadas por vírus. Identifique a forma de transmissão dessas doenças. Então, a gente já sabe, a gente, né, todo ano a gente tem um problema relacionado a dengue, a azique e a chikungunya. E a gente já sabe que essas três doenças, elas são causadas pela picada de um mosquitinho, que é o Aedes aegypti, né? Eu coloquei uma fotinho dele aqui. Esse mosquito que tem as pernas bem compridas e mistradas, tá? Letra B. SIT é a forma mais eficaz de prevenir a ocorrência dessas doenças. E a gente também já sabe que a forma mais eficaz é a gente combater o mosquito. E como que a gente combate esse mosquito? Não deixando a água parada, fazendo a limpeza correta dos quintais, né? Então, a forma mais eficaz é o combate ao mosquito, tá bom? 14. Uma mãe levou seu filho resfriado para o pediatra, mas não ficou satisfeita com a consulta, porque o médico não receitou antibióticos para a criança. Avalie se a conduta do médico foi correta ou incorreta e justifique sua resposta. Nós vimos, gente, na última aula, que os antibióticos, eles não tratam de doenças que são causadas por vírus, né? Essas doenças, elas vão ser tratadas com medicamentos que amenizam os sintomas, né? Amenizam a febre, amenizam a dor de cabeça, tá? Então, a conduta do médico, ela foi correta, porque os resfriados, eles são causados por vírus e eles não são afetados por antibióticos. Por quê? Os antibióticos, eles só agem nas bactérias. Então, quando você for ao médico, você estiver resfriado e o médico não receitar um antibiótico, o médico está correto, tá? Ele tem que receitar medicamentos que vão amenizar os sintomas que a gente tem quando a gente está resfriado. Por isso que os antibióticos, eles não resolvem no combate ao coronavírus. Tá bom, gente? Porque, só para lembrar, o coronavírus é um vírus, não é uma bactéria. Então, vocês tinham que fazer o investigando da página 55. Então, deixa eu ler com vocês, ó. As doenças causadas por micro-organismos podem ser bem comuns em adultos e em crianças, pois frequentemente muitas pessoas ocupam ambientes fechados, como salas de aula, cinemas, ônibus e vans, e etc. Assim, você mesmo já deve ter ficado doente várias vezes. Nessa atividade, você vai entrevistar um de seus pais ou responsáveis e descobrir exemplos de doenças causadas por micro-organismos que pessoas de sua família já tiveram. No caderno, organiza uma lista das doenças indicando para cada uma o tipo de ser vivo que se a causou. Por exemplo, bactéria, fungo ou vírus. Se necessário, com o auxílio de um adulto, pesquise sobre a doença para identificar o ser vivo causador. Então, gente, vocês teriam que perguntar para o papai, para a mamãe, para o vovô, para algum familiar, a ocorrência de doenças na família, ou com vocês, ou com os familiares. E aí, vocês teriam que fazer uma lista dessas doenças e indicar para cada doença qual foi o ser vivo causador. Se foi uma bactéria, se foi um vírus ou se foi um fungo. Então, por exemplo, se alguém da casa já tiver tido tétano, tuberculose, a gente saberia informar que um vírus, ó, desculpa aqui, lá, gente, causador era uma bactéria. Se alguém já teve um resfriado, uma gripe, a gente sabe que foi ocasionado por um vírus. Se alguém já teve uma micose de pele ou de unha, que foi ocasionado por um fungo. Então, vocês teriam que conversar com as famílias e fazer uma lista dessas doenças, tá bom? Vamos dar continuidade. O pensando sobre, vocês teriam que discutir também com a família qual que é a importância da vacinação gratuita, né? Qual que é a importância disso? Se a vacina, ela nos protege de várias doenças, a gente tem vacina contra a feia, também a gente tem vacina contra o vírus da gripe, né? Que é influente. A gente tem contra a indifiteria. Então, a gente tem várias vacinas. Qual que é a importância dessa vacinação gratuita, né? A importância, gente, é que a população, ela fica protegida, né? Mesmo a população mais carente. Porque a gente sabe que tem algumas vacinas que elas são disponibilizadas somente se elas forem pagas. E a população que é mais carente não tem acesso a elas. Por isso, a importância da vacinação gratuita, né? Que é aquela vacinação que todo mundo tem acesso nos postos de saúde. Tá, Jóia? Agora nós vamos, o Aprender é Divertido, vocês tinham que fazer uma, lá no final do nosso livro, no material complementar, vocês tinham que recortar esse quebra-cabeça, colar em um material mais durinho, se quisessem, né? E se tivessem. E aí, depois, vocês teriam que embaralhar essas peças e montar o quebra-cabeça, tá? Espero que vocês tenham feito, tenham se divertido com a família de vocês, né? Porque foi uma atividade bem legal, bem lúdica, que era fácil de ser feita em casa, tá? Agora nós vamos lá para o antes de seguir da página 56. O número 15 estava falando o seguinte. Ao longo do dia, as pessoas podem encostar as mãos em macharetas de portas, botões de elevador, corrimão, notas, moedas e outros objetos tocados por muitas pessoas. A observação desses objetos a olho nu não permite verificar a presença de micro-organismos. Se a gente pegar uma nota ou uma moeda, a gente não consegue ver que lá está cheio de micro-organismos naquela moeda. Só se a gente conseguisse observar isso com um microscópio, né? E aí, na letra está assim. Cite exemplos de seres vivos microscópicos que devem estar presentes nesses objetos, né? Então, quais que são os seres microscópicos que podem estar presentes nesses objetos? Gente, bactérias, fungos e vírus, tá? Letra B. Considerando essas informações e seus conhecimentos sobre o assunto, justifique a importância de lavar as mãos com frequência e de não levar aos olhos e à boca. Nós já vimos isso anteriormente, a gente já sabe, principalmente agora com o coronavírus, que se as mãos estiverem contaminadas por seres vivos causadores das doenças, se elas forem levadas aos olhos e à boca, a pessoa pode adoecer, né? E, além disso, é importante também lavar a mão para não contaminar bebidas e alimentos. Então, a gente já sabe que nós temos que lavar as mãos com bastante cuidado. Lavar esses dedos, lavar as unhas, o dor da mão, a palma da mão, né? Esfregar com água e sabão, lavar em água corrente, para a gente poder eliminar esses micro-organismos que ficam presentes na nossa mão. Porque a gente toca em locais onde várias pessoas tocam, né? Até mesmo dentro de casa, nas maçanetas de porta, a gente utiliza objetos, a gente pega em coisas que são comuns, até mesmo aos nossos familiares, né? A maçaneta de porta, não tem como cada vez que um pegar, a gente higienizar aquilo, senão a gente vai ficar o dia todo higienizando maçaneta de porta, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado com as nossas mãos. Depois que a gente tocar objetos que sejam, tocar por várias pessoas, a gente tomar o cuidado, né? É óbvio, gente, que a gente não precisa de, a cada vez que eu encostar numa maçaneta, eu lavar a mão, né? Eu só tenho que tomar cuidado. Primeira coisa, quando eu entrar dentro de casa, né? Quando eu voltar de um local, se eu peguei um ônibus, que eu peguei naquele ferro do ônibus, se eu peguei um metrô que muitas pessoas pegam, entrou dentro de casa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lavar as mãos, né? Ao longo do dia, a gente tem que fazer isso várias vezes. E tomar sempre o cuidado de não ficar colocando a mão nos olhos nem na boca, porque a gente, né, inevitavelmente vão ter sempre alguns micro-organismos na nossa mão e a gente pode ser contaminado quando a gente toca a nossa boca ou nossos olhos, né? E também tomar cuidado sempre quando a gente for se alimentar. A gente, às vezes, a gente vai pegar alguma coisa, algum alimento com a mão e a nossa mão não tem higienizado da maneira correta. Então, antes das refeições, a gente sempre tem que lavar as mãos pra gente não contaminar o alimento e ingerir esse alimento contaminado, tá bom? 16. A dengue, a azique e a chikungunya são doenças que atingem muitas pessoas no Brasil. Sobre essas doenças, faça o que se pede. Letra A. Identifique o tipo de ser que causa essas doenças. Nós já sabemos que elas são causadas por um vírus, né, que é transmitido através da picada do mosquito Aedes aegypti, tá? Letra B. Identifique um cuidado individual que pode ser tomado para diminuir o risco de contrair essas doenças. Então, o que é um cuidado individual? Um cuidado que eu posso fazer, né? Então, o primeiro, um dos cuidados, né, usar repelente, né, para o inseto, é claro que sobre a orientação de um adulto, do pai e da mãe, né, contribuir para o combate ao mosquito transmissor, né, porque a responsabilidade sobre o combate ao mosquito não é só do pai e da mãe. Vocês podem ajudar sempre que ver uma água parada, falar com o pai e com a mãe, se tiver um acúmulo, né, de pneu, de planta que tem aqueles vasinhos que ficam com água acumulada, sempre avisar um adulto e ajudar no combate a esse mosquito, tá? Isso são atitudes individuais que ajudam na coletividade, que vão contribuir para que esse mosquito, ele seja eliminado, né, da sua casa, né, do ambiente que você está, tá bom? Número 17. Beber bastante água é um cuidado necessário para a saúde, mas não é qualquer água que pareça limpa que pode ser consumida. Proponha tratamentos que garantam a boa qualidade da água. E aí, gente, nós temos que pensar o seguinte, a água para ela ser consumida, né, não estou falando da água de tomar banho, por exemplo. A água para a gente beber, para a gente poder cozinhar, ela tem que ser uma água tratada, né, então, primeiramente, ela tem que ser passada por um tratamento da copasa, ela tem que ser uma água filtrada, né, depois de ela ter passado por esse tratamento, ela ainda precisa passar por um filtro, né, ou filtro de barro, aqueles filtros que a gente tem nas torneiras, a copa das torneiras que a gente lava a vasilha, tem o filtro de água, ou essa água, ela tem que ser fervida. Quando a água é fervida, também, ela fica própria para o consumo, tá bom? A número 18, gente, era assim, é muito importante manter essa aderência de saúde da criança ou cartão de vacinação atualizado, com o registro das vacinas que já foram tomadas e a data de novas vacinas. Com a ajuda de seus responsáveis, consulte o seu cartão de vacinação e responda. Essa, gente, era uma resposta pessoal, tá? Não tem como a própria dar uma resposta para vocês, porque vocês tinham que pegar o cartão de vacina de vocês e ver, olha, qual foi a última vacina que você recebeu e contra qual doença ela protege? E aí, muitas meninas devem ter tomado, quando fazem 9 anos, a vacina do HPV, né, contra o HPV. Então, cada um teria que olhar no seu cartão, qual foi a última. Tem muitas crianças que foram vacinadas agora contra a gripe, né, que foi a vacina que eles estão distribuindo agora. E qual é a data da próxima vacina? Qual é a próxima vacina que está indicando no seu cartão que você vai ter que tomar? Aqui eu coloquei para vocês verem a importância do cartão de vacina. Olha, a própria tem 32 anos. E aí, a minha mãe, ela sempre guardou o cartão de vacina, ó. Então, eu coloquei aqui para vocês. É o cartão que eu utilizo até hoje. Então, eu tenho esse cartão aqui de quando eu nasci. Na minha época, os cartões eram assim. Agora, vocês têm tipo uma cadernetinha, parece um livrinho, né? Na minha época, o cartão de vacina era assim, ó. E aqui, as vacinas que eu tomei. Tá vendo que o meu cartão, gente, ele não está em perfeitas condições, não, porque ele já tem 32 anos, mas eu mantenho ele guardado porque todas as vezes que eu vou ser vacinada, eu levo e eles vão acompanhando. Aí, eu já recebi, tem um outro cartãozinho menor agora, quando tem alguma campanha de vacinação e, às vezes, não tem espaço no meu cartão, eles me dão um cartãozinho menorzinho e eu deixo ele junto, né? A copa lá. Mas, eu ainda utilizo esse para saber quando que eu tomei, né? Tem vacina de febre amarela, que são mais de uma dose. Então, é super importante a gente acompanhar e a gente guardar o cartão de vacinação. Tá bom? E aí, eu vou pedir para vocês, vocês vão fazer agora a leitura de todo o capítulo de novo. Vão realizar o Já Aprendi, que vai da página 58 até a página 61. Outra atividade que eu mandei junto, gente, é uma atividade que chama Trilhas Pedagógicas, tá? É uma trilha de aprendizagem e essa atividade é sobre o coronavírus. E aí, é uma atividade que é um pouco maior. São desafios que envolvem outras disciplinas. Só que eu vou pedir para vocês realizarem no caderno de ciências, porque é uma trilha que fala sobre o coronavírus. E como nós acabamos de estudar sobre os micro-organismos, mesmo que na trilha esteja falando sobre outras disciplinas, porque lá na trilha vai envolver português, vai envolver história, vai envolver geografia. Eu quero que vocês façam tudo no caderno de ciências, tá? Para ficar mais fácil, vocês vão fazer toda a trilha pedagógica no caderno de ciências. A trilha é um pouco grande, então, não tentem fazê-la toda de uma vez. Vão fazendo aos poucos. Se divirtam na realização da trilha, tá? Um grande beijo para vocês. Fiquem em casa e estudem bastante, tá? Até a próxima aula.